e bom dia senhoras e senhores sejam muito mais muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um boletim nss hoje dia 11 de abril pessoal estamos iniciando mais uma semana aqui juntos no alô nss mais um vídeo exclusivo e nós já começamos a semana muito bem informados porque já tenho novidades eu trago boas notícias aqui hoje para você aposentado e pensionista do INSS então se você é beneficiário da previdência você é aposentado você é pensionista do INSS fica comigo até o finalzinho desse vídeo porque a gente está iniciando essa semana já com novidades com mudanças com informações importantes para todos vocês e eu quero compartilhar aqui cada detalhe dessa nova notícia dessas novas notícias né pois é um boletim ele tem várias notícias aqui dentro que vai interessar vocês porque eu estou falando do seu pagamento do seu salário do seu benefício previdenciário e nós temos 14º salário mais novo calendário disponível hoje dia 11 do 4 vou trazer tudo para vocês nos mínimos detalhes então muito obrigada pela sua companhia aqui nessa manhã sejam todos bem-vindos ao alô nss para quem ainda não me conhece eu sou Ana Paula é um prazer imenso ter você aqui com a gente nessa manhã agora são exatamente sete horas da manhã e 31 minutos horário de Brasília hein e o alô nss ele é a sua rede de apoio alô nss ele tá aqui para te orientar te ajudar te informar sobre previdência social é sobre os direitos do idoso direitos do idoso direitos do aposentado direitos da pessoa com deficiência e o nosso objetivo é trazer comunicação orientação informação tudo que você precisa saber em relação aos seus benefícios tá bom o alô nss ele tá aqui pessoal como uma rede de apoio para te ajudar para te orientar para poder fazer com que você tenha voz você aposentado e pensionista então é um grande grande prazer uma grande honra ter você aqui com a gente todos os dias tá bom para essa luta que é tão importante na qual a gente faz para ter um Brasil melhor um Brasil mais justo um Brasil com mais igualdade social então é muito importante ter você aqui com a gente todos os dias muito obrigada pelo seu apoio tá siga nossa página no Facebook o alô nss tá no Facebook tá nas outras redes sociais para quem precisa aí de renda extra tem o curso do geladinho gourmet também que eu vou deixar na descrição do vídeo que esse curso ensina você a fazer o geladinho gourmet a vender a economizar na embalagem a calcular lucro a cadastrar em delivery é um curso completo e quem comprou não se arrependeu a maioria das pessoas que compraram estão tendo resultados mais de mil reais de faturamento por mês vendendo de casa geladinho gourmet isso pode ser sua realidade o curso é menos de 50 reais na descrição do vídeo para te ajudar tá então se você é novo aqui não esqueça se inscrever se inscrever é importante porque a partir do momento que você se inscreve no canal ele é de graça tá você começa a ser notificado pelo YouTube toda vez que eu postar vídeo novo no canal além disso você fará parte de uma das maiores redes de apoio voltado ao público aposentado e idoso no Brasil então aproveita se inscreva deixa o seu like curta bastante o vídeo compartilhe grupo já usado Facebook Instagram todo mundo e bora lá para as notícias que tem muita notícia e eu já quero compartilhar com vocês tem notícia boa hoje em vou falar 13º salário vou falar de 14º salário olha tem muita novidade legal aqui com vocês então fiquem ligadinhos comigo mas agora eu quero trazer sobre a nossa charada de hoje que foi enviada pela nossa querida iracema teresinha iracema um beijo para você muito obrigada pelo envio da charada será que você vai acertar vamos descobrir o que é o que é verde ao nascimento preto se cobriu para alegrar muita gente no ar ele sumiu você sabe o que é será que você sabe o que é pessoal essa charada deixa aqui nos comentários já já vou trazer para você a resposta que a nossa querida iracema deixou para gente e eu quero ver se você acertar essa charada ela já foi vista aqui no canal outras outras vezes por outros inscritos mas se você acompanha sempre provavelmente você pode se lembrar ou você pode chutar mesmo raciocinar aí pensar uma resposta que foi a iracema nossa querida escrita deixou para gente e se você quer ver sua chorada no canal faça como iracema deixa aqui nos comentários comece com a mensagem palavra chorada porque isso facilita a gente localizar sua mensagem no meio de tantos comentários e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem combinado vamos começar com um assunto que é de bastante interesse de vocês que é o empréstimo consignado pessoal tivemos mudanças no empréstimo consignado a medida provisória 1106 ela ampliou a margem de crédito consignada aos segurados do regime geral de previdência social e autorizou a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado uma grande novidade dessa medida provisória sancionada em março desse ano é que o governo passou a possibilitar o empréstimo consignado que antes era apenas para aposentados pensionistas e servidores públicos passou a existir também para aqueles que possuem o BPC Loas e o auxílio Brasil e quem passou a ter direito ao empréstimo consignado passar a ter direito ao empréstimo consignado aqueles que possuem o BPC Loas ou auxílio Brasil quem pode receber BPC Loas tem alguém do BPC Loas aí comenta aqui para mim tem alguém do BPC aí porque o BPC Loas é o benefício de prestação continuada né recebe o benefício idosos pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e também pessoas com deficiência que causam a impossibilidade de participar de forma plena e efetiva e efetiva na sociedade e que seja de qualquer idade tá ele tá previsto na lei orgânica de assistência social que é o Loas já o auxílio Brasil é aquela galera que fazia parte do Bolsa Família e que o Bolsonaro mudou o nome do programa né é um programa social de transferência direta e indireta de renda e é destinado às famílias em situação de pobreza de extrema pobreza em todo o país o BPC Loas além de ter o critério da idade ou né da deficiência o BPC Loas também tem critério de renda o critério de renda para ter o benefício é de até um quarto do salário mínimo né de renda familiar per capita e uma observação importante você deve se lembrar que o BPC Loas e o auxílio Brasil não se deve confundir com as aposentadorias tá e além da medida provisória pessoal passar a beneficiar outras pessoas para terem acesso acesso ao empréstimo consignado que poderão autorizar que o INSS opere os descontos no histórico de crédito do seu benefício permitindo com isso que a instituição financeira proceda o desconto referente a amortização de empréstimos financiamentos cartões de crédito dentre outras coisas a medida passou a ampliar reserva de empréstimos empréstimos 35 para 40 por cento de renda dos beneficiários então vocês podem comprometer até 40 por cento da sua renda tá com é o empréstimo desconto do empréstimo consignado e para você poder utilizar tudo isso o empréstimo consignado eu indico para vocês aqui quem quiser fazer o empréstimo tá bom pessoal eu indico para vocês a meu tudo a meu tudo ela é uma empresa financeira né ela presta serviços aí de empréstimo consignado e ela tá com uma das melhores taxas do mercado então ela tá oferecendo empréstimo para galera aposentada pensionista e também para galera do BPC Loas então quem tiver interesse em simular o seu novo empréstimo e fazer o empréstimo você pode chamar meu tudo eu vou deixar o link do simulador deles do site deles aqui no primeiro comentário para vocês você também consegue sabe o que eu mais gosto na meu tudo é da possibilidade da portabilidade porque quem tem empréstimo consignado tem muita gente que não quer fazer novo empréstimo a pessoa só queria reduzir as parcelas é o seu caso quem aí gostaria de reduzir o valor das parcelas mensais do empréstimo consignado deixa aqui nos comentários eu queria não eu não queria vão comentando aí para mim porque pessoal porque se você faz isso né com a questão aí do do décimo do do empréstimo você reduz o que que acontece você reduzindo essa mensalidade você tem uma economia no seu bolso além disso você pode de muita gente tem margem negativa e precisa de novos empréstimos quando você faz a portabilidade meu tudo porque ela tem taxas de juros mais baixas né comparado até outras financeiras também ela consegue liberar uma margem nova porque você reduziu parcela gerou margem e aí com margem você consegue ter um troco né ao invés de só reduzir a parcela tem um troco na mão então isso vem ajudando muita gente eu vou deixar o link no primeiro comentário para vocês que aí vocês chamam a meu tudo conversem com ela tá bom e eu espero que ela ajude vocês tá é comentem para mim depois se deu certo ou não Oi e agora eu quero trazer para vocês uma notícia importante que inclusive é dúvida de inscritos aqui do canal união estável dá direito à pensão por morte qualquer sua opinião eu vou trazer a resposta para você mas eu quero saber qual que é sua opinião você acha que dá ou não dá direito a pensão por morte a união estável comentem aí eu vou trazer agora a resposta e esclarecer essa dúvida tá antes de responder a pergunta eu quero também que você deixe sua opinião nos comentários tu vai comentando aí eu quero saber sua opinião mas olha só primeiro passo para você entender é você descobrir o que que é a a pensão por morte tá vamos lá um grande benefício concedido né pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS é a pensão por morte ele é aquela destinada aos familiares do trabalhador falecido qual contribuía com a Previdência Social e consta na lei 8.213 de 91 que se faz assegurado o direito à a pensão por morte a todas as pessoas dependentes aí do segurado que faleceu assim o benefício que o segurado recebi em vida continua a ser pago só que para seus dependentes para a pessoa ter acesso ao direito é preciso que essa comprove que era dependente financeiramente daquele que morreu tá bom então é importante vocês saberem disso é conta-se que a união estável é reconhecida pelo Código Civil Brasileiro como uma forma de entidade familiar sendo essa constituída quando duas pessoas se unem de maneira duradoura ainda que não haja um tempo mínimo estabelecido é preciso que esse tempo seja estável contínua sem interrupções e com convivência pública devendo ser conhecida entre familiares amigos e ou comunidade com o intuito de constituir família mas afinal quem não é casado pelo regime tradicional e sim pelo contrato de união estável tem direito a receber a pensão por morte a resposta é sim tá bom pessoal o companheiro a companheira falecidos né deve ser assegurado do INSS no momento do óbito deve-se também está caracterizado a união estável entre o casal no momento do óbito e para que a pessoa possa receber a pensão por morte essa deve primeiramente comprovar a união estável e preciso ter provas testemunhais ou documentais como por exemplo meio de fotos conta conjunta cartão de crédito adicional certidão de nascimento se houver filhos em comum a pólice de seguro prova de mesmo domicílio prova de encargos domésticos além de comprovar a união estável a pessoa deve comprovar também o vínculo de dependência financeira do falecido tá e qual é o passo a passo hoje da solicitação da pensão por morte você aposentado pensionista você beneficiário que está me assistindo passa esse vídeo para frente porque essa é uma dúvida muito comum pessoal compartilha porque muita gente pode precisar né pode necessitar aí é desse passo a passo completo que eu tô dando aqui de graça para vocês tá bom então ajude compartilhando conteúdo mas olha só o passo a passo para você fazer essa solicitação pode ser feita de duas maneiras pelo número 135 que é a central de atendimento do INSS ou através do site ou aplicativo meu INSS pelo site aplicativo meu INSS você vai primeiro acessar a página do meu INSS aí você vai fazer o seu cadastro ou login lá no na página na tela inicial abaixo do seu nome busque por pensão aí você clica na opção pensão por morte se necessário atualize seus dados cadastrais e clique em avançar confirme também seus dados para contato você irá preencher algumas informações e anexo os documentos e finalize a solicitação tá para acompanhar a solicitação entra na página com login e senha de acesso se você não tiver coloca lá que você ainda não tem acesso criar acesso né aí você criou você loga com sua senha e login seleciona a função agendamentos barra para solicitações busque o pedido clique no símbolo da lupa ao lado direito pronto o processo de acompanhamento será apresentado então vocês viram que é bem simples de fazer né compartilhe esse passo a passo que a pessoa vai pausando o vídeo vai tentando fazer lá na tela vocês vão ver que vai dar certo se tiver alguma dúvida problema nesse sentido deixa aqui nos comentários sua dúvida e não esqueça que aqui na parte da tarde eu sempre trago o vídeo esclarecendo dúvida de escrito tá e agora nossa charge do dia a nossa charge do dia vai sobre o reajuste de abril e aí olha só que remédios e aí olha o senhor é que a minha cestinha preferida é a da farmácia qual o seu pedido para o coelhinho da páscoa né pessoal com tantos preços absurdos por qual produto vocês trocariam o ovo de páscoa de vocês em conta aqui para mim nos comentários nesse caso aqui né o senhor trocou por remédios e aí eu quero saber de vocês que que vocês trocariam o ovo de páscoa pelo que por qual produto que tá tão caro aí de preço absurdo que você trocaria pelo ovo de páscoa vão comentando aí que é uma reflexão é uma crítica na verdade é o preço a inflação ao preço de tudo que tá muito alto né é contra esse sistema que precisa ajudar as pessoas mais pobres os mais pobres são os que estão sendo mais impactados com essa situação e agora eu vou falar dos pagamentos de abril com vocês o calendário saiu essa semana inclusive o nss está processando a folha de pagamento pessoal e há de ter muitas novidades dentro dessa semana tá bom então fiquem ligadinhos aqui comigo que eu vou explicar agora sobre esse calendário daqui a pouco eu vou trazer 13º 14º salário ainda tem muita novidade então vamos lá olha só quem recebe benefícios de um salário mínimo pessoal começa a receber o seu salário do mês de abril agora dia 25 de abril vai até dia 6 de maio igual eu trouxe aqui igual vocês estão vendo aqui o calendário em tela de acordo com o final do niss quem recebe acima de um salário mínimo vão começar a receber o seu salário a partir do dia 2 de maio vai até o dia 6 de maio também de acordo com o final do niss tá então vocês conseguem aí acompanhar através do extrato de pagamento através telefone 135 aqui através do canal também do calendário que a gente tá trazendo para vocês para não se perderem nas datas e conseguirem se organizar para receber o salário de vocês e esse salário vem com notícia boa né porque dentro desse calendário vocês vão receber além do salário do mês de abril também vão receber a primeira parcela do 13º salário antecipado a segunda parcela do 13º será pago junto com salário de maio de vocês então agora no mês de abril vocês vão pegar 50% do valor antecipado do 13º e agora vou trazer sobre o 14º salário e também sobre o bolsonaro que aprovou uma medida importante e você vai ficar sabendo aqui agora comigo vamos começar com que o bolsonaro aprovou o bolsonaro ele aprovou um reajuste na mensalidade do auxílio brasil é isso mesmo pessoal alguns projetos sociais terão reajustes em suas mensalidades e nesse quesito o presidente jair bolsonaro já aprovou alguns aumentos dentro do auxílio brasil o programa do governo passou a conceder fazer abonos extras com valores de 200 reais que objetiva estimular a contratação de vulneráveis olha isso o presidente jair bolsonaro ele acabou aprovando um abono de 200 reais a ser concedido dentro do auxílio brasil o valor enquadrado é aquele destinado aos trabalhadores rurais e também aos vulneráveis que conseguirem se enquadrar no mercado de trabalho como uma forma de estimular o desenvolvimento desse grupo ou seja quem é do auxílio brasil que era do antigo bolsa família você atenção aposentado pensionista quem aí de vocês que estão me assistindo tem familiares que recebe auxílio brasil comenta aqui na minha família tem auxílio brasil ou na minha família não tem auxílio brasil comenta aí para mim que eu quero saber o percentual né de familiares de beneficiários que recebem o auxílio brasil dentro do seu grupo familiar quanto será né quantos aposentados pensionistas bpc loas tem familiares dentro da família que recebe auxílio brasil será que é uma boa quantidade será que já que a maioria dos beneficiários recebe um salário mínimo e para receber benefício do governo quem recebe benefício de um salário mínimo não entra na renda familiar per capita então muita gente acaba conseguindo mesmo sendo aposentado pensionista auxílio doença bpc loas dentro do seu grupo familiar acaba recebendo auxílio brasil também por ter filhos netos parentes que estão desempregados e moram dentro da mesma casa já que a renda de até um salário mínimo de benefício previdenciário não soma na renda familiar né E aí pessoal isso daqui é uma grande ajuda e agora o que vai acontecer para que esse parente esse familiar que recebe auxílio brasil se recolocar no mercado de trabalho é igual auxílio inclusão lembra do auxílio inclusão para quem recebe bpc loas quem recebe bpc loa se entrar no mercado de trabalho e começar a trabalhar com carteira assinada vai poder receber um auxílio inclusão de 2,5 salário mínimo além do seu salário que recebe na empresa que trabalha então para não perder o bpc a pessoa recebe o auxílio inclusão o auxílio brasil governo fez mesmo sentido de emancipação né o beneficiário para ingressar no mercado de trabalho e não perdeu auxílio brasil porque muita gente não quer trabalhar com carteira assinada porque não quer perder o benefício do governo por mais que seja um valor pequeno as pessoas preferem trabalhar informais a ter que perder o seu benefício e aí o governo criou mesmo programa parecido com do bpc loas para o auxílio brasil então quem é do auxílio brasil e trabalhar clt vai receber um auxílio inclusão de 200 reais somados aos 400 que estão recebendo hoje então vocês podem ganhar até 600 reais aí quem tem alguém na família que recebe auxílio de brasil conseguir trabalhar tá o valor enquadrado é também destinado a trabalhadores rurais e também os vulneráveis que conseguiram se enquadrar no mercado de trabalho então olha só eles querem estimular o desenvolvimento desse grupo os reajustes já foram sancionados porém ainda não há uma confirmação exata se o pagamento passará a ser feito agora nesse mês de abril o calendário de abril ele se inicia no dia 14 de abril e por isso tem se e por isso né é tem se aí as publicações do projeto leico reajuste o ministro joão roma ele disse que há uma tentativa de um benefício transitório com uma margem de até dezembro do no próximo ano passar a valer tá porém a tentativa é para que o pagamento desses benefícios não sejam menores do que 400 reais por família então governo pretende ampliar o valor do auxílio brasil não só nesse ano porque é esses 400 reais é válido só esse ano só ano de eleição ano que vem voltaria a ser os 65 reais o valor lá que eles recebiam igual bolsa família mas estão estudando para aprovar antes da eleição óbvio né para que ano que vem se estenda os 400 reais até o final do ano que vem então é uma jogada política a gente está acompanhando tudo de perto e eu vou trazendo para vocês mais detalhes sobre essa informação a qualquer momento mas agora eu quero falar sobre o 14º salário nss já falei aqui sobre o bolsonaro que aprovou essa medida para o auxílio brasil o foco do presidente jair bolsonaro nesse ano de eleição é o auxílio brasil né porque é um público que o voto é obrigatório é um público que o bolsonaro tem um maior número de rejeição ainda principalmente comparado ao ex-presidente lula que assinou a lei do auxílio do bolsa família no brasil então é muita gente do bolsa família acaba ainda que quer dar o seu voto para o lula né então o bolsonaro ele quer conquistar e uma boa parcela desse público para ele ganhar as eleições e ter uma vantagem bem competitiva em relação ao lula muita gente o lula ele tem muita resistência também né de muitas pessoas mas a galera do auxílio brasil eles são muita gente então esse essa galera aí o bolsonaro tá apostando bastante por isso que ele tá fazendo mudanças está focado em ajudar esse grupo em específico e a gente vê o interesse do governo né e o décimo quarto enquanto isso não é foco do governo vocês viram que o governo se pronunciou em relação à revisão da vida toda que ele não pretende pagar os aposentados então pessoal o fato é que perante a forma atual do país o povo quer respostas a respeito das promessas governamentais como por exemplo o benefício transitório que ajudaria a deixar mais igualitários os beneficiários né também não podemos esquecer que perante o caos que o país ainda vive por conta da pandemia que o décimo quarto salário ele é de extrema importância porém o que se observou foi apenas o abono para os beneficiários alegado como uma forma de estimular a contratação de empregados nessa situação em relação à questão do BPC Loas em relação à questão do auxílio brasil os aposentados estão sem ajuda aí o governo foi ampliou a questão da margem social né antecipou décimo terceiro mas o décimo terceiro já é um direito do aposentado a ampliação da margem social não é um benefício isso é uma dívida que o aposentado vai ter a mais né ele vai ter que pagar esse valor que ele pegar emprestado de de margem então pessoal a gente vê que isso é uma questão aí que o governo precisa repensar para poder acolher e também ajudar esse público aposentado né e agora o décimo quarto salário a gente espera que essa semana tem alguma movimentação porque porque essa semana pessoal o décimo quarto salário ele pode ser movimentado porque o congresso vai voltar ao trabalho então a gente está otimista que as coisas comecem a andar dentro do congresso e por isso é mais importante mais do que nunca você continuar nos apoiando na luta continuar compartilhando vídeo assistindo os vídeos deixando seu comentário em apoio ao décimo quarto porque ele está ali na CCJ aguardando ser designado um relator para avançar com ele mas o congresso estava parado na questão da janela partidária que eu já expliquei para vocês então décimo quarto salário eu estou otimista que essa semana a gente possa ter alguma movimentação vai ter reuniões tá dentro dessa semana inclusive eu vou trazer para vocês aqui do canal eu vou trazer para vocês um político essa semana que vai falar sobre o décimo quarto salário ele vai contar para vocês em detalhes o que está acontecendo dentro de Brasília então não perca porque vocês vão se surpreender com quem eu vou trazer aqui no canal eu vou trazer um apoiador que a gente conseguiu de dentro de Brasília para falar ao vivo com vocês vai ser uma live ao vivo transmissão ao vivo que vocês vão poder participar vão poder questionar então não perca o vídeo do canal se você ainda não é inscrito se inscreva no canal acompanha para você acompanhar com a gente essa luta que vai ser fantástica agora que vai voltar aos trabalhos tá bom e olha só liberado o saque do abono extra pessoal olha só que novidade incrível eu trago para vocês o PIS PASEP ele é um programa de integração social que é o PIS e o programa de formação do patrimônio do servidor público que é o PASEP eles são contribuições sociais de natureza tributária devidas pelas pessoas jurídicas com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego abono participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados e a diferença do PIS para o PASEP é que o PIS é destinado a trabalhadores do setor privado já o PASEP é destinado a quem é servidor público o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal sendo que ele foi instituído com a justificativa de promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas né ele é tipo aquele programa de transferência de renda o qual pode possibilitar uma melhor distribuição de renda nacional o PASEP ele é pago já para os servidores públicos por meio do Banco do Brasil e o PIS para o PASEP liberou o sistema de saque do dinheiro esquecido em um total de aproximadamente 208 milhões de reais do abono salarial de anos anteriores que poderão já ser sacados segundo o Ministério do Trabalho e Previdência mais de 300 mil trabalhadores deixaram de sacar o PIS para o PASEP referente ao ano base de 2019 no tempo devido essas pessoas deveriam ter feito o saque entre julho de 2019 e junho de 2020 mas agora terão uma nova chance de sacar o dinheiro a diferença do PIS para o PASEP igual eu falei o PIS é para quem é do setor privado o PASEP é para quem é servidor público não esqueça então se você está com dúvida se você tem algum valor aqui para receber você deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal se você for trabalhador ou foi trabalhador né antes de ser aposentado de empresa privada e se você foi trabalhador de empresa pública você liga no Banco do Brasil combinado? e você também pode consultar através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou ligar no telefone 158 ou entrar em contato de fato com a Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil igual eu ensinei, tá bom? então olha que notícia maravilhosa pode ter muita grana aí esperando por vocês e agora eu quero trazer aqui para vocês a resposta da charada do dia o que é o que é? verde é o nascimento, preto se cobriu para alegrar muita gente no ar ele sumiu, a resposta é o cigarro e quem sumiu no ar foi a fumaça do cigarro pessoal agradecimento especial para a Iracema Terezinha pela colaboração um grande beijo para você viu minha querida e se você tem charada deixa aí nos comentários esse foi o vídeo de hoje muito obrigada pela sua companhia não esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo, compartilhar e eu espero vocês aqui à tarde hoje, tá bom? eu vou esperar vocês aqui pessoal porque hoje o dia está apenas começando a semana está apenas iniciando e a gente já tem novidades chegando e à tarde eu compartilho com vocês todas elas um grande beijo no coração boa semana, Deus abençoe e até a próxima